e aí pessoal beleza bom no tutorial de hoje eu vou ensinar pra vocês a como remover barras de ferramentas é indesejadas que aparece no navegador é essas barras de ferramentas são instaladas quando você vai fazer download de algum programa é algum site que você não conhece por exemplo se você quer baixar é vou dar um exemplo aqui pra vocês photoshop você vai baixar o photoshop e ele vem com gerenciador de download no gerenciador de download outros programas estão ali para ser instalado junto você acaba aceitando e esse programa são instalados junto com o photoshop que era o único que você queria bom acaba então é ocorrendo que aparece essas barras de ferramentas funcionava no seu navegador seriam essas barras aqui lógico que vai ser difícil é ficar com tantas barras assim mas muitas pessoas acontecem isso é e pra você desinstalar essas barras aqui manualmente é bem complicado até por algumas conter vírus então eles impedem que você desinstale com esse programa que você vai apenas selecionar qual você quer remover e o programa faz isso pra você certo no internet explorer é bem fácil de ocorrer esse problema com essas barras de ferramentas no mozilla também ocorre esse problema mas é um pouco mais difícil do que no internet explorer e no google chrome isso é bem difícil de ocorrer mas quando isso acontece é bem ruim é bem chato isso aqui só deixa seu navegador lento não serve para nada tão bom que você vai fazer o download desse programa vai estar na descrição vocês vão instalar é bem simples não tem português você clique em ok inglês mesmo clique em next aceita os termos e clique em next next novamente e por último ele pergunta se você quer criar um ícone na sua área de trabalho você deixa assim e clique em next e por último instala vai instalar o programa bem rápido até porque é um problema bem leve ele funciona com todos os computadores que é um programa bem leve mesmo você deixa marcado para iniciar automaticamente após a instalação clique em finish vai abrir aqui o site do do programa você pode fechar imediatamente quando você abrir ele vai aparecer a lista de extensões que você tem nos seus navegadores e aí você pode selecionar qual você vai remover qual você quer deixar vai aparecer aqui também extensões que você mesmo instalou então você pode deixar ela desmarcada que você não quer excluir ela aquelas que você sabe que são barras de ferramentas foram instaladas você clique em remover ele vai remover no instante para você todas essas barras aí de ferramentas que apenas deixam o navegador mais lento certo o programa é essa essa parte aqui é essa aba aqui tem algumas opções de como você pode ver o programa mas são não nos interessam as outras opções são opções que não vão atrapalhar em nada bom pessoal aqui no meu apareceu apenas essas duas extensões mas são extensões aqui eu mesmo instalei certo então quando você vê que tem alguma extensão que é de barra de ferramentas que você não instalou você vem aqui e clique em remove certo pessoal aqui no meu como são eu mesmo que instalei caso aqui no seu aparece uma lista enorme de extensões indesejáveis que não foi você que instalou você deixa todas marcadas se tiver como no meu caso aqui algumas que você mesmo estava você desmarca e deixa para remover aquelas que são indesejáveis certo pessoal é um programa bem simples sem dificuldade alguma mas que resolve esse problema aí rapidinho certo pessoal bom espero que vocês tenham gostado deste tutorial quem gostou deixa um clique em gostei não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando todos os tutoriais que são lançados aqui muito obrigado por assistir e até o próximo valeu